Fala galera, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinha aqui, bora de dicas para o Cartola. E hoje atualizando o nosso time para a 14ª rodada, então vem comigo, assiste esse vídeo aí até o final. Se você gostar, é claro, do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve para mais dicas, tamo junto, bora lá! Então vem comigo, bora lá, já estamos aqui no time do nosso canal, lembrando que a gente vai atualizar o time aí que a gente montou no começo da semana, lembrando que teve jogos ali da Copa do Brasil, semana que vem tem os jogos da volta da Copa do Brasil, alguns times podem acabar poupando, né? Temos jogos bem equilibrados aí para essa 14ª rodada, lembrando que a gente já fez a análise dos jogos, vai aparecer no cardzinho aqui em cima, então é só você ir aqui embaixo no nosso canal e assistir todos os vídeos aí, tem dicas para tiro curto, tem dicas para o Rei do Pitáculo e muito mais, por isso que é muito importante você se inscrever e deixe seu comentário, sua dúvida aí, qual a sua dúvida, né? Qual a sua dificuldade aí para a 14ª rodada que a gente vai estar respondendo vocês, beleza? Vamos lá galera, olha só, vou colocar o nosso time aqui da última rodada, lembrando que na rodada passada, na rodada 13, nós fizemos uma ótima pontuação, esse time também é atualizado lá nas nossas lives, montado ao vivasso para vocês, né? Com todas as dicas, a gente traz as escalações, né? A gente traz as análises, as informações, para a gente não perder nenhum jogador e poder potencializar ali as nossas pontuações. O time do início da semana é esse bem daqui, tá? O time é esse, está montado dessa maneira, a gente gastou 147 cartoletas, ainda sobrou 8.40 cartoletas ali, bastante cartoleta, então o que a gente vai fazer? Vai dar mais uma passada aqui, dar uma analisada ali, trazer mais dicas para vocês e ver o que a gente pode mudar e melhorar, beleza? Então é isso. Mas antes, queria te pedir para você seguir a gente aí nas redes sociais, principalmente aqui no Instagram, é lá onde que a gente coloca as nossas informações, as nossas pontuações também, né? Então é muito importante você seguir a gente no Instagram, tá? Ou em qualquer rede social, vou deixar os links na descrição desse vídeo, ou então só buscar por arroba catazin que você vai nos encontrar. Vai lá na supertop3.bet também, tá? Nossa casa de apostas, nossa parceira aqui do canal, faz sua aposta lá, faz seu cadastro, vou deixar o link na descrição aqui também, ou seja, todos os links que você necessita aí para te ajudar, tanto no Cartola, no Repitaque e apostas esportivas também estão aqui na descrição desse vídeo. Então vai lá, se cadastra, faz as suas apostas, porque o primeiro depósito lá é dobrado, você vai ganhar lá bastante, tem bastante promoções, tem superóis exclusivas, cashbacks, sorteios semanais e muito mais. Tamo junto. Olha só, SG, a gente já deu uma passada também no SG, tá no vídeo aí de tiro curto que a gente fez, tá? Então assiste lá também se você quiser dicas para times de aposta. Ó, a gente tem um bom SG, o do Atlético Mineiro, né? Palmeiras, é um jogo equilibrado contra o Flamengo, eu creio que esse SG do Palmeiras está, apesar das casas de apostas ali, de acordo com as estatísticas e as probabilidades que a gente fez aqui dos estudos, pode ser que no jogo em si seja um jogo mais equilibrado, né? Mas pode acontecer, vai que acontece aí um SG, mas o Palmeiras tem perdido o SG e não vem em uma boa fase, o problema é a fase do Palmeiras ali, não é um bom momento, tá? Santos um bom SG, né? Fluminense um bom SG contra o Internacional, aliás, aqui a gente tem dois times, depois a gente vai estar mostrando ali, dois times cedem bastante para meias barra volantes, então dá para explorar ali dos dois lados. Fortaleza contra o Atlético Paranaense, um dos maiores favoritos para a rodada, o Grêmio é um jogo muito equilibrado contra o Botafogo, vice-líder contra líder, e o Bragantino muito favorito diante de São Paulo, São Paulo pode acabar poupando aí para a rodada. Então fica de olho, por exemplo, Cuiabá e Bahia, dois times aí que o Bahia jogou pela Copa do Brasil contra o Grêmio, então o Bahia pode acabar poupando também, então o Cuiabá pode se sobressair disso e aproveitar dessa maneira aí, porque o Bahia vai fora de casa enfrentar o Grêmio na próxima rodada da Copa do Brasil, empatou o primeiro jogo, então o Cuiabá é um ótimo SG para a rodada. Atlético Mineiro contra Corinthians, aqui um jogo do qual o Corinthians tem Copa do Brasil semana que vem também, precisa reverter o resultado, ele perdeu o primeiro jogo para o próprio América, outro time mineiro. O Atlético Mineiro, meu parceiro, não quer saber de nada, não tem um Hulk e aí pode vencer esse jogo ali, jogo dentro de casa favorável. Coritiba e América, né, o América também está na Copa do Brasil, dois times que mais tomaram gols no campeonato, então pode ser um jogo aqui mais aberto. Vasco e Cruzeiro, dois times que não estão jogando outra competição, então dá para apostar aqui, são dois times que vão para cima ali, pode ser um jogo bem mais cadenciado, as duas equipes procurem ali não perder, né, deve ser o objetivo maior das duas equipes. Palmeiras e Flamengo, grande clássico brasileiro. Santos e Goiás, um jogo mais para o Santos aqui. Fluminense Internacional, dois times também que não tem agenda no próximo meio de semana, Fortaleza e Atlético Paranense, aí o Atlético Paranense está na Copa do Brasil, então vantagem para o Fortaleza. Grêmio está na Copa do Brasil, no entanto pega o vice-líder do campeonato, pode tirar pontos ali, pega o líder do campeonato, pode tirar pontos, então é um time que muito provavelmente não vai poupar tanto assim, tá? E o Bragantino ali pega o São Paulo que também está na Copa do Brasil, visita o Palmeiras, né, na próxima rodada, então deve poupar e aí o Bragantino pode sobressair, um time que segurou quatro SG nos últimos jogos, jogando dentro de casa, beleza? Dito isso, a gente tem cruzamento de scouts, isso aqui eu não vou dar uma olhada nesse cruzamento de scouts, esse daqui está interessante para a gente tirar algumas peças, por exemplo, olha só, de volante o tanto que o Grêmio conquista, né, se você fazer o batimento ali contra os cruzamentos de scouts, você vai encontrar o mesmo número, né, ao tanto com o atacante conquista, olha o Bragantino o tanto que conquista, né, esses são alguns destaques, né, deixa eu me ver aqui, esse time jogando fora de casa, o Bahia tem conquistado aqui, né, com atacantes, mas aquela coisa deve poupar também, vamos dar uma olhada nesse cruzamento de scouts aqui, isso aqui é interessante, eu vou pegar primeiro aqui posição de atacante, tá? Aqui está na, deixa eu só confirmar, está atacante, e aí, ó, vamos dar uma passada para mostrar mais dados para vocês, para vocês verem o tanto de plataforma de estatística que a gente utiliza, o tanto que a gente corre atrás de informações para estar ajudando vocês, está achando que a gente vai atrás ao Léo ali, né, e tira da cabeça? Não, a gente busca informações. Olha só, o time do Atlético Paranaense cede bastante para atacantes, tá? Apesar do Fortaleza não ter conquistado, é um jogo ali que a gente dá para apostar, por exemplo, no Lucero, Tiago Galhardo, Vasco e Cruzeiro, né, o Vasco tem conquistado pouco, o Cruzeiro não tem cedido tanto, então é um jogo ali para você ficar de olho. O América cede bastante para atacantes, no entanto, dentro de casa, o Coritiba não tem conquistado tanto, mas o Ale Fumanga vale, porque é um dos times que mais tomaram gol. Olha o tanto que o Internacional cede para atacantes, cara, o Cano, o Keno, né, vale muito, né, e o Fluminense tem conquistado até muito mais do que esses outros times, né, do que o Coritiba, o Fortaleza e o Vasco, então dá para apostar mais ali, né, em atacantes do próprio Fluminense. Olha o tanto que o Goiás cede para atacantes, Mendoza, Marcos, Leonardo, né, e o Santos tem conquistado mais ainda do que o próprio Fluminense, então a gente vai seguindo. Aqui já é um jogo mais equilibrado, ou seja, o Cuiabá tem conquistado mais com atacantes, o Bahia não cede tanto, agora o Flamengo do que cede para atacantes, porque o Flamengo é um dos times que mais deixam finalizar, e a gente pode provar isso para vocês através do resumo aqui, ó. Por que o Flamengo cede tanto para atacantes? Arthur, Dudu, não sei se o Rony vai estar disponível, vamos lá, a gente pega, ó, os clubes que mais cederam finalizações totais aí, cara. É um time que mais deixa finalizar, é um time que, né, os atacantes vão finalizar, vão ter chances ali, então não à toa que a gente está mostrando esse outro dado e confrontando ele e mostrando para vocês, ó, cede muito para atacante, tá? O Flamengo cede muito, e o Palmeiras tem conquistado, então pode ser um jogo ali do qual a gente tire alguma oportunidade também. Grêmio contra Botafogo, Grêmio é um dos times que mais conquistam, dentre todos esses times aqui, é um dos times que mais conquistam ali com atacante, aí vem o segundo time que mais conquista, né, o segundo, é, o segundo, Plético Mineiro, Atlético Mineiro é o segundo que mais conquista, Paulinho, e o terceiro que mais conquista, Bragantino, cara. Só que a gente tem um São Paulo que cede pouco, é, o Corinthians cede mais ou menos, e o Botafogo cede também, né, o São Paulo é o time que cede menos, só que o São Paulo é o seguinte, vai jogar desfalcado, então é algo a se notar aí, dá uma olhada interessante, tá? Então, o Bragantino é o time que mais conquista ali com atacantes, o segundo é o Atlético Mineiro, e o terceiro nessa rodada, demandante, tá? Olha aqui, é mandante, posição de mandante. Visitantes aqui, o que que tem de destaque aqui pra vocês? Cruzeiro é um time que conquista bastante, com atacantes fora de casa, tá? Se você pegar o último jogo ali contra o Internacional, o Wesley fez uma boa pontuação, mesmo não fazendo gols, tá? Se fizer gols aí, então o Bruno Rodrigues torna uma ótima peça pra rodada. Então é fazendo mais, é análise dos dados, eu acho importante fazer a análise dos dados ali, ver de onde que a gente pode tirar uma peça ou outra, porque isso aí ajuda a gente bastante, tá? É, ó, o Fluminense cede bastante também pra atacante, no Internacional Conquista, mede mais ou menos ali, então dá pra gente tirar também o atacante do Internacional. É, vamos pegar aqui por meia, né? Vamos colocar meia. Colocamos aqui meia, deixa eu ver só, se tá certinho tirar os atacantes, né? Porque aí fica só a posição de meia. Ó, Flamengo cede bastante pra meia, né? O Palmeiras tem conquistado não tanto assim, mas um dos times mais cede pra meias ali, é o Flamengo. Então, Rafael Veiga, né? A gente já sabe, galera, tá mais ou menos ali dentro daquilo que a gente montou no time. Outro time que cede muito pra meia e outro time conquista. Aqui dá pra tirar o meia do Fluminense, cara. Aqui eu acho que é o meia do Fluminense, aqui tem que tirar o meia do Fluminense e do Grêmio. Então, Grêmio, meia barra volante ali, é imprescindível pra rodada. 104, mano, é um absurdo, é quase o dobro do segundo colocado ali, o tanto que o Grêmio conquista com meias barra volantes, né? Apesar do Botafogo não ser o time que mais cede, mas o Grêmio é o time que mais conquista. O time que mais cede é o Internacional, e aí o Fluminense conquista ali numa proporção bem legal, tá? Conquista numa proporção bem legal, então é interessante. Ó, meia do Vasco, só que o Cruzeiro não cede tanto, mas conquista, tá? O Vasco tem conquistado. E aí, ó, o Flamengo tem cedido aqui pra meias, no entanto, o Palmeiras não tem conquistado tanto. Olha o tanto que também o Grêmio cede pra meias, só que o Botafogo tem conquistado pouco, tá? O Botafogo conquista pouco, mas o Grêmio cede bastante. E aí, meu parceiro, Matheus Vital aqui também, ó, o Vasco cede muito para os visitantes em meia, tem conquistado razoavelmente aqui o Cruzeiro, né? Até mais do que o Botafogo. Deixa eu ver outra posição aqui. Aí aqui, ó, né? Conquista bastante com meias, tá? O Flamengo, o Palmeiras não cede tanto, que é a mesma coisa aqui que acontece com o próprio Palmeiras versus o Flamengo, né? Um cede, o outro conquista pouco, mas pelo conquistado, né? O Flamengo conquista, né? E aí dá pra apostar ali em ambos os lados. Então, dito tudo isso, galera, dito tudo isso, o que a gente vai fazer? Vai fazer algumas coisas aqui. A gente tá no caminho certo, ó, correto, correto. Aqui eu destacaria um meia do Fluminense. Então, vale a gente colocar algum meia do Fluminense. Por exemplo, o Lima, eu acho muito interessante contra ali o Internacional. Tem cedido bastante o Lima ou o Ganso, tá? Um dos dois vale bastante, tá? Os meias que enfrentaram o Internacional ali nas últimas rodadas mitaram. Fica de olho. Meia barra volante. Não fica de olho. Tassiano vale pra rodada, mas Bahia pode acabar ali poupando. E o Tassiano vai jogar, porque ele já jogou a Copa do Brasil aí pelo Grêmio, então ele não joga na Copa do Brasil. certamente vai ser um bom meia aí pra rodada. Então, são esses destaques. Então, eu não tiraria aqui, né, nem o Rafael Veiga, nem o Cristaldo, porque tem cedido a rodo. Atacante, aqui eu vou tirar esse atacante. Vocês viram que, na questão de atacante, tem cedido bastante. Aqui, ó, eu vou fechar com o Eduardo Sacha. Tem conquistado muito com o atacante. E aqui, a minha dúvida é se eu vou realmente com o Arrascaeta ou se eu coloco alguém do Fluminense. Do Fluminense ali, é uma posição que tá me fazendo querer colocar. Mas, mesmo assim, eu acho que o Arrascaeta ainda é um bom nome. Então, a primeira mudança é essa. O nosso atacante ainda vai continuar sendo o Luiz Soares. O Arthur vai ficar no nosso time. aqui, tá muito interessante. Eu gosto muito do Marcelo pra rodada. O que eu poderia fazer aqui é melhorar o meu técnico. Mas, seria o Renato Gaúcho. É um jogo mais difícil. Do Flamengo também. Eu vou acabar colocando aqui o Vojvoda, né, ali como técnico. O Paulinho é uma ótima pra rodada. Não teve muitas alterações. Nosso time vai continuar dessa maneira. Mas, eu quis trazer alguns dados pra vocês aí, porque podem te ajudar, galera. Vocês viram ali os dados de pontuação cedida de meias e atacantes. Então, fica muito interessante. Vamos dar uma olhada aqui na parte defensiva, porque, também, pra você poder tirar ali, né, da posição de laterais, de zagueiros e de goleiros, né. De goleiros aqui, galera, destaque. Para o Bragantino, então, o Cleito pode ser uma boa, apesar de muita gente não gostar dele, né. O goleiro, o João Ricardo do Fortaleza, uma ótima pra rodada, né. O time que mais cede pra goleiro ali, o goleiro do Vasco, pode ser uma boa, mas cede bastante. Mas, aqui, ó, a recorrência tá no Cleito aqui. Eu creio que o Cleito vai ter preconceito contra ele, porque a galera não gosta tanto dele. Matheus Cunha, uma ótima pra rodada, pelo tanto que o Palmeiras cede, né. O goleiro, né, do Bahia também, mas, as pessoas costumam não confiar tanto, do Cruzeiro é interessante. Lucas Perry, muito interessante, mas é o time que menos cede pra goleiro, tá, o Grêmio. Lateral esquerdo, galera. Flamengo cede bastante, então, é, Piqueires desse lado, Piqueires vale, tá. Aqui não, aqui é mais, é, é o Piqueires, aqui é o Piqueires, o Piqueires volta essa rodada, então, o Piqueires desse lado. É, aqui desse lado, é o Guilherme Arano, o Corinthians cede também, e aqui, claro, né, a gente já tá lá, né, então, é, já estamos aqui com o Juninho Capixaba, é um dos melhores ali pra rodada. É, aqui vale, a mudança que eu queria promover é essa daqui, é, tirar o Marcelo, que eu não tô gostando muito desse SG, e acabar colocando o Bruno Pacheco, tá, então, essa vai ser a minha alteração, e aqui, a questão aqui é dessa dobra, né, é, desses dois zagueiros. Então, fica bem complicado, mas eu gosto bastante do Bruno Pacheco pra essa rodada, o Marcelo tem jogado pouco, é, essa é a outra mudança que eu ia promover, e aqui, a gente poderia, por exemplo, colocar o Nino, mas aí, a gente, é, cairia naquela mesma cilada ali, do Marcelo também, não, que o Marcelo não seja uma boa pra rodada, é, o que que a gente tem aqui de zagueiro mais? O Tite é um ótimo pra rodada, né, é um ótimo zagueiro pra rodada, o Danilo Avelal, eu gosto muito, né, pra rodada também, é, alguém, aqui seria interessante, alguém do Bragantino, aí já ficaria top, ó, alguém do Bragantino, colocar ali o Eduardo Santos, só que a gente cai na mesma coisa, a dobra, é, o problema aqui, tem sido a dobra, né, a recorrência nessa dobra, então, aí é que eu vejo problema, mas eu vejo o Bruno Pacheco, mais potencial até, do que o próprio, é, do que o próprio Marcelo, e também do que o próprio Tite, mas eu não veria, né, com maus olhos, não, essa dobra do Tite aqui, Bruno Pacheco, tá, é bem interessante essa dobra, então, eu vou continuar dessa maneira aí, eu acho que pode ser uma boa pro nosso time, então, nosso time vai ficar montado dessa maneira, nosso goleiro vai ser o João Paulo, realmente, a gente já nem acabou mostrando ali, né, na questão, é, de, de visitantes, né, aqui de mandantes, né, cede bastante, né, tem cedido bastante pra goleiros ali, 10 pontos tomando gol, né, o goleiro do Coritiba na última rodada, é um time que finaliza muito mal, né, esse time do Goiás, e tem cedido pontuação, lateral direito, né, o Corinthians continua cedendo, aqui, ó, a questão do Marcelo, né, que eu acabei mostrando ali, Marcelo Samuel Xavier, também, o Internacional tem cedido, aqui, ó, com o Marcelo, tem conquistado também, então, quem quiser manter o Marcelo, pode manter, mas, nesse caso ali, eu vou acabar mantendo ali o jogador, né, do Fortaleza, porque ele tem boas assistências, né, é um jogador que tem cedido bastante assistência, se você pegar ali no campeonato, ele tem quatro assistências, se eu não me engano, né, é um jogador que já fez gol também, tá, então, é um jogo muito favorável aí, é, para o Bruno Pacheco, então, essas são as alterações que eu vou promover no meu time, meu capitão, por enquanto, vai continuar sendo o Rafael Veiga, eu ainda tô, né, com muita, é, com muita confiança nele, eu acho que é um ótimo jogo pra ele, ele cresce nesse tipo de jogo, então, vou deixar ele, né, tem um pênalti, tem um pênalti, é, pode ter um pênalti, não tem um pênalti, tem um pênalti, então, tem que ficar de olho também, então, tem potenciais esses jogadores, beleza, fechamos assim dessa maneira, se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, quais são suas dúvidas pra rodada, quais são as alterações que vocês promoveram aí no seu time, por enquanto, esse é o nosso time, coloquei aqui o Paulinho, deixa eu fechar aqui, né, esse outro zagueiro, vou acabar colocando o Brits aí, gosto muito do SG, do Fortaleza pra rodada, não à toa coloquei, troquei até meu técnico ali, coloquei o Vojvoda, por um time, né, do Atlético Paranense, que vai jogar bem desfalcado aí na rodada, né, deve ter ali bem mesclado contra esse time do Fortaleza, tá bom, ficar de olho aí, porque vai um time bem alternativo, e o Fortaleza dentro de casa é um dos times que mais seguraram SG ali, e também fora de casa, né, um time que tem segurado SG, tem uma boa defesa, valeu, tamo junto, brigadão aí, dê seu like, se inscreve no nosso canal, valeu, até o próximo vídeo.